Música Eu mudo de assunto para falar que dezenas de pessoas, servidores, inclusive da saúde, realizaram uma manifestação em frente à Câmara de Vereadores. Veja como foi. A manifestação dos agentes comunitários de saúde de Cametá foi em frente ao poder legislativo do município. Dezenas de servidores reivindicaram o pagamento de seus salários, que segundo os profissionais da saúde, estão atrasados há três meses. O nosso trabalho, como a população conhece, é um trabalho do dia a dia na visita domiciliar. E nós estamos atravessando problemas bancários muito graves, pagando multa por banco devido ao atraso do nosso vencimento. E aqui eu quero provar aqui para vocês o nosso recurso que já saiu, tá? Nosso recurso é que está aqui, nós tivemos dois recursos, dia 10 e dia 12, e a gestão alega que não tem dinheiro para nos pagar. E aonde está esse nosso dinheiro que veio? Um recurso sabemos que eles fizeram o décimo terceiro e outro não tem recurso. Nós temos aqui já com o mês fechado que a União mandou o recurso, os agentes comunitários de saúde e agentes compartilhados. É uma manifestação que nós queremos esclarecer para a população cametaense qual é a situação da estratégia de saúde da família e dos agentes comunitários no município de Cametá. Nós queremos que o prefeito honra o compromisso dele com nós, funcionários públicos, missão do município, que não seja só esse mês, que ele continue pagando no mês certo a gente. Porque se já pagou a educação, já pagou toda a secretaria, e por que ele não nos paga? Nós queremos saber por que ele não nos paga. Hoje já são nove hoje, dez, nove hoje. Então a gente sempre recebeu nosso salário, né? Então a gente não tem como suportar mais, nós precisamos do nosso recurso. Os agentes de saúde da cidade e de localidades do município levaram cartazes com as manifestações e pautas exigidas pela classe. Dentre elas estão o pagamento em dia, a falta de insumos e medicamentos nas unidades de saúde e redução da insalubridade. A situação é muito precária, né? Sabemos que nós temos muita falta de estrutura no próprio local de trabalho, né? E a gente não tem nada, não tem medicação na farmácia, entendeu? Muito tempo, já faz uns dois meses que não vem medicação, dois ou três. Então, além disso, nossa família está penando por falta do nosso salário, porque você sabe que a gente compra e precisa pagar as contas. Então o gestor municipal não está honrando, porque nós já trabalhamos, nós queremos o que é nosso, o direito. Então eu acredito que o dinheiro já caiu na conta e não pagaram porque não fizeram, né? E olha, senhor gestor municipal, pelo amor de Deus, pague o nosso salário, é justo. Você não está sendo justo conosco. Eu quero que a sociedade cametaense, ela tenha consciência disso e olhe que esse tipo de gestão não se faz, porque o trabalhador tem que receber o seu salário, é digno, entendeu? Então, por isso, eu peço que toda a população, você que está na rede social, um bom gestor, ele não deixa faltar nada para o trabalhador. O trabalhador trabalhou, recebe o seu salário, é justo. Olha, é entristecedor e revoltante a gente ver profissionais da saúde sendo desvalorizados quando o salário atrasa. E quando o salário atrasa, gente, as contas acumulam, o filho pede comida e não tem, é desesperador, né? O desespero realmente bate na porta. É triste e não é nada fácil. E não é nada fácil também ter que se expor, ir para as ruas, buscar seus direitos, protestar por seus direitos e ainda ter que sofrer represalhas. É uma baita sacanagem isso, sinceramente, não tem outra palavra, é uma baita sacanagem. É simples, ó, se não tem dinheiro, não contrate. Simples assim, simples assim.